Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A nova Previdência tramita no Senado Federal. Hoje a Comissão de Constituição e Justiça da Casa recebeu o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho. Foi a primeira reunião para debater a proposta que teve a votação concluída na Câmara no dia 7 de agosto. Rogério Marinho defendeu a sustentabilidade do sistema previdenciário e disse que o novo modelo será mais justo e seguro. Hoje eu afirmo que o sistema é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Isso afeta diretamente, e aqui eu quero fazer uma afirmação, os mais pobres, os mais fragilizados na sociedade brasileira e a eles, e principalmente a eles, que são os maiores interessados nessa reestruturação, é que esse projeto interessa. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a medida provisória publicada hoje que transfere o Conselho de Controle e Atividades Financeiras, COAF, para o Banco Central e defendeu a indicação de servidores concursados para o quadro do novo COAF. A ideia do que está sendo proposto por nós é o pessoal lá, concursado do Banco Central. Essa que é a ideia. Eu acredito no Roberto Campos, está fazendo um bom trabalho, confiar nas pessoas. Então eu acho que a questão do... está resolvida a questão do COAF, está resolvida. Doze filmes vão disputar a indicação brasileira ao Oscar. Os filmes inscritos vão concorrer a uma vaga entre os indicados ao prêmio de melhor longa metragem internacional. O anúncio do resultado será no dia 27 de agosto e os detalhes estão em cultura.gov.br. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto